E aí, corre do de baixo, senão dançar É lá dançar, tá dançar Tá me fazendo bem, tô sempre fazendo isso Tô colocando o futuro de alguém que não é bem, é isso Você poderia estar bem melhor, o melhor para essa cidade é Primeiro por acaso conhecer alguém, mas eu vou te prender, mas eu Eu não peguei em você, eu que ainda sou de outra pessoa A vaia desse relacionamento foi um ser de ouro Parte dessa culpa é dela que me conta a mim A minha parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que me conta a mim A minha parte vai ser minha por não resistir O tubarão soma, minha turma aí ó, marcando presença Fala do dia em boa vista, aquele abraço Você poderia estar bem melhor, o melhor para essa cidade é Meio cura, mas conhecer alguém, mas eu vou te prender, mas eu O tubarão soma, minha turma aí ó, marcando presença A tua mãe de contendas, aquele abraço Eu tenho que ser meu sonamento foi um ser de ouro Parte dessa culpa é dela que me conta a mim E a minha parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que me conta a mim A minha parte vai ser minha por não resistir Eu tenho que ser meu sonho já, ao vivo Pra dançar, pra dançar, pra dançar Show!